Eu entro no meu conteúdo. O meu conteúdo pode ser algo que favoreça e sustente ainda mais a promessa. Então aqui dentro o que eu posso falar? Eu posso falar de conteúdos que vão trazer um valor maior do meu projeto. Então eu posso ser educativo agora, entrando um pouco na história e puxando para o conteúdo, trazendo mais dados que justifiquem a existência do meu projeto. Eu posso falar um pouquinho sobre a própria pessoa na qual eu quero alcançar. Então aqui está, como a pessoa vai alcançar a transformação. Então aqui eu posso falar para ela que eu posso jogar todo o peso de por que o meu projeto existe, a justificativa do meu projeto e falar que quando a pessoa ajuda, ela participa dessa transformação total. Então aqui eu posso gastar um pouquinho mais de tempo. Mas aqui a ideia é que não seja algo descritivo. O que o meu projeto faz? Ele ajuda crianças e tal, 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 tal. Não. Eu conto a realidade da situação, a realidade do contexto. Aqui a ideia é ser mais emocional do que descritivo. Então você pode talvez inserir outras histórias. Quando eu trabalho aqui, talvez isso vai estar um pouquinho diferente para vocês. Por exemplo, conteúdo da live. Eu não vou colocar isso aqui porque isso aqui está relacionado com outra copy. Mas entregar o que prometeu, que é a promessa que você fala. Como que a pessoa vai atingir aquilo que você prometeu de forma emocional? O que eu estou falando aqui? A pessoa está procurando a transformação. Você vai dizer como ela chegar nessa transformação. E aqui você vai fornecer para ela conteúdos que ela entenda essa transformação que ela vai ter. Que ela consiga enxergar. Que ela fale, caramba, tudo isso eu vou alcançar sendo mantenedor. E você já trabalhou isso em outras aulas. A gente já falou isso em outras aulas. Tá bom? E aí você vai para o teu produto. O seu produto tem que estar em relação com o seu projeto e agora de forma descritiva. Antes eu falei para não ser, agora vai ser descritivo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que você vai, abre aspas, vender o seu projeto. Falar das necessidades do seu projeto. Não vai falar mais das transformações que o teu projeto impacta. E as histórias por trás disso. Porque você já acabou de falar disso. Agora você vai falar, o teu projeto, ele precisa de tanto. O teu projeto, ele está relacionado com isso. O teu projeto, ele trabalha na área social, fazendo isso. O teu projeto precisa de tantos por mês, porque essa questão financeira vai auxiliar isso, isso, isso. Agora sim você vai falar de forma descritiva. Ah, o teu projeto existe há tanto tempo. Ele faz isso, tal, tal, tal. Ah, Felipe, o meu projeto não existe ainda. Você vai trabalhar e contextualizar essa copy como se ele existisse. Falando, olha, eu quero que o meu projeto seja isso. Ele vai alcançar esses resultados, esses objetivos, tá bom? E aí você vai para algo que é opcional. Na verdade, essa área de bônus, essa área de garantia, elas fazem parte da copy, da oferta existível. Mas não necessariamente elas têm que estar dentro do seu discurso como missionário. Como que seria o bônus? O bônus está relacionado com algo a mais que a pessoa vai receber. B, caso ela abrace ser mantenedor seu. Num caso onde você pode fazer isso, é, todo mês você vai receber uma carta informativa minha, um vídeo e alguma coisa que eu vou entregar para você, só para quem é mantenedor. Aí você pode pensar em alguma coisa. Pode ser algo material, pode ser algo físico, alguma coisa, material físico é a mesma coisa. Eu estou dizendo que pode ser algo material, pode ser algo que você entrega para ele de conteúdo, algum vídeo especial para ele. Então você pode oferecer aqui algo além que ele vai receber do que só ser mantenedor, entende? A ideia aqui é você entregar algo para ele, que ele também sinta que o que ele está fazendo, ele também vai participar daquilo, ele vai receber uma contribuição daquilo que ele está fazendo. Que não tem a ver com o financeiro. Tem a ver com algo, pode ser puramente emocional, ou como o exemplo que eu sempre dou, vários projetos missionários que trabalham com crianças, eles entregam para os mantenedores cartas escritas pelas próprias crianças, tá bom? E você não vai falar aqui, ah, quero dar um bônus para você, não. Você vai inserir isso no seu discurso de forma natural. Falar, ó, quem ajuda o nosso projeto, ela recebe tantas coisas, recebe isso. Um exemplo que eu vou te dar, meu, tá? Eu tenho uma empresa que fornece serviços de marketing digital e quando a pessoa fecha com a gente, eu falo com ela, eu falo, ó, 10% do que você está pagando a gente do seu contrato está indo para esse projeto social. Então a minha empresa, 10% de todo o contrato que é fechado, é logo direcionado para um projeto social que trabalha no resgate de mulheres, na prostituição e de situações de risco para inserir ela de volta numa sociedade. É um projeto social que tem aqui na minha cidade e 10% vai. E aí a pessoa fecha com a gente, a gente já envia para ela, ó, 10% desse dinheiro que está indo para esse projeto e a pessoa recebe todo mês um informativo que eu recebo daquele projeto. Então o cliente todo mês, ele sabe que 10% está indo para esse projeto e ele recebe informações desse projeto. Então isso é muito legal, é algo além que a gente oferece para a pessoa, para ela, nossa, caramba, então eu estou fazendo parte de algo maior, tá? A garantia, como eu falei, ela faz parte da COP, mas ela pode não estar inserida dentro do que você pode apresentar aqui como missionário. Por quê? Normalmente ela está inserida quando você vende algum produto. E aqui vale para quem quiser vender algum produto, que é o quê? A pessoa adquire aquele produto, ela tem tantos dias para devolver o produto e ganhar o dinheiro dela de volta. Então ela tem 15 dias lá, 7 dias, para consumir aquele conteúdo, aquele produto, aquele serviço. Se ela não gostar, ela recebe o dinheiro de volta dela. Isso aqui, como eu falei, talvez não se aplique para o seu contexto missionário, porque você não vai falar para o pessoal, você vai ser mantenedor se em 15 dias você não gostar, se você mantenedor você vai receber o seu dinheiro de volta. Não, tá bom? Mas fica aí uma dica para quem quiser inserir, é nesse momento que insere depois de você falar o bônus. E aí, aqui você fala o valor. Por que você fala só o valor que a pessoa tem que investir para ser missionário no final? Porque você construiu um valor que é além do financeiro para a pessoa. Isso é super importante. É a mesma coisa que a pessoa chegar para mim e falar, Filipe, quando eu preciso entrar no MDM? Aí eu chego e falo, você tem que pagar R$37, que é o preço que está agora, para entrar no MDM. Se a pessoa não entender o que aquilo vai trazer de transformação para a vida dela, ela pode achar caro, ela pode não entender. Agora, quando eu falo o que o MDM vai fornecer para ela, o que o MDM vai trazer para o contexto dela, de conhecimento, de transformação para ela poder executar, trabalhar para conseguir mantenedores, ela pode até achar o valor financeiro baixo. Então, quando eu digo a transformação e impacto que o mantenedor vai gerar na vida de outras pessoas e na própria vida dele, que é a promessa que eu estou oferecendo, ele quer investir quanto for preciso para isso. E aí você vai falar o valor aqui de quanto a pessoa precisa investir. Nunca deixe o valor em aberto, tá gente? Ah, você pode investir o que o seu coração pedir. Não, quando vocês fizeram os questionários e todos os processos até a gente chegar aqui hoje, você já sabe o valor que você precisa e quantos mantenedores você precisa. Então, aqui você precisa comunicar de forma clara o valor que a pessoa precisa colocar para ajudar o projeto, tá bom? E aí a gente vai para o fechamento. O fechamento é quando você fornece à pessoa uma data limite ou um período limite para ela ser mantenedor. E aí vai muito de acordo com cada um. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho algo específico para o meu projeto e eu preciso levantar um sustento, um recurso financeiro para aquilo e aquilo tem uma data limite, porque é algo específico que está acontecendo, algo pontual. Então, eu preciso ajudar essa área e até de atal, eu preciso levantar essa quantidade de recursos financeiros. E aí eu coloco isso como data limite para criar a escassez, a urgência da pessoa ajudar. E eu posso, talvez, colocar, se eu for para o campo missionário, fazer um projeto missionário, eu estou começando, estou começando a levantar mantenedores para ir para o campo, eu falo, ó, gente, até de atal que eu preciso, porque de atal eu já estou indo para o campo. Se você é missionário já, você pode colocar outras formas de gerar essa urgência para as pessoas. Sempre você tem que colocar, estabelecer, até quando a pessoa pode ajudar, senão ela vai deixar para depois. Se você não tiver uma data limite, o que você pode fazer é agora. Ó, você tem que me ajudar agora, porque existe uma necessidade, existe isso que precisa, então é agora que você tem que fechar. E aí você utiliza isso como escassez.